Era foi uma das comunidades que teve que ser, de repente, em dois meses, todos pra fora, todos expulsos dos seus lugares de origem, e ali a gente já morava há 40 anos ali naqueles guetos e tal. Então imagina você ser tirado daqueles lugares que você mora, com toda a estrutura que você tem ali, de autoajuda, porque na favela acontece isso, e foram todos jogados pra 40 quilômetros depois, hoje na região do Rio que a gente pensa que é uma zona oeste do Rio, Campo Grande, Bangu, Realengo, Vila Kennedy, que é o lugar onde eu nasci. Então nós somos a primeira geração de moradores desse bairro, em Realengo, esse bairro foi criado em 1964, ou 63, e eu nasci em 1967 já, instalado lá. E era um lugar absolutamente sem condição nenhuma de viver lá, sobreviver lá. Não tinha luz, não tinha água potável, teoricamente, era tudo caixa d'água, mesmo assim, levou anos. Eu lembro que eu era pequeno, ainda não tinha chegado a água em casa, era luz em casa, asfalto, então quando chovia, era aquela loucura se eu sabia o que era casa, o que era rua, o que era... Era uma grande loucura. O contexto dessa história é a minha mãe, a Tereza, uma pessoa fortíssima, que quando eu nasci já tinha outras quatro irmãs minhas, eu sou o último filho e o mais novo, e a Tereza... E aí aconteceu uma coisa que acontece com muita gente, que é, quando você nasce em situações mais difíceis mesmo, tem muita essa coisa. A minha mãe, quando eu nasci, ela foi descobrir... Não, quando eu nasci, ela foi descobrir que meu pai já tinha mais umas duas ou três famílias espalhadas por alguns lugares do Rio de Janeiro ali, e aí, imediatamente, quando eu nasci, alguma coisa aconteceu entre eles que eu não sei, porque ela nunca revelou, e eu também respeito absolutamente a caixa preta dela, e ela nunca revelou, mas assim, eu sei que ele saiu logo que eu nasci e nunca mais apareceu, nunca mais... Eu não sei, eu só sei o rosto da minha mãe, eu não sei o rosto do meu pai. Me basta, me basta, é verdade, mas assim, eu tenho aquela curiosidade que todo mundo tem de... Como é que é esse cara mesmo? Como é que é a cara dele? Como é que é o rosto dele?